O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste domingo 1º de novembro. Veiga trabalhou no Mais Você por 20 anos. Em março de 2017, quando o personagem fez aniversário, Ana Maria fez uma homenagem a ele. Obrigada pela companhia, parceria e lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio, que está lá na fazenda, que também é Louro José, e meu filho de penas. O ator tinha 47 anos e até a última atualização desta reportagem, a causa da morte não havia sido divulgada. Veiga trabalhou no Mais Você por mais de 20 anos interpretando o boneco, que ficou conhecido pelas tiradas de humor. O Louro José era encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas muito divertido e inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança, disse Veiga, em depoimento ao site da Memória Globo. O papagaio foi idealizado por Ana Maria Braga em 1996, em forma Memória Globo. Na época, ele apresentava o programa Note a Note na Record, que entrava no ar após a programação infantil. Por esse motivo, ela teve a ideia de fazer um personagem que chamasse a atenção das crianças. Precisaria ser um bicho que falasse, que interagisse comigo. Mas não podia ser cachorro, porque cachorro não fala, passarinho não fala, e por eliminação decidimos pelo papagaio. Eu tenho um em casa chamado Louro José. Ele fala e assobia o hino nacional, lembrou Ana Maria em depoimento na época. Eu disse, vamos pôr o Louro? Fiz um primeiro rascunho do desenho e pedi para uma pessoa que desenvolvia bonecos fazê-lo. Ele nasceu todo mambembe. Depois, a gente foi se ajeitando, mudando a espuma, até que ele virou global. Aí ficou um astro, lindo. É um filho mesmo. Diversas pessoas foram testadas para manipular o papagaio, que mistura elementos de fantoche com controle remoto. Mas quem ficou com o papel desde o começo foi Tom Veiga. Na época, ele trabalhava como assistente de estúdio do Note a Note. Certa vez, no entanto, pegou o fantoche para brincar com os colegas. E foi quando Ana Maria o viu e convidou para interpretar o Louro ao vivo, no dia seguinte. Ele disse na ocasião, eu estava brincando com o boneco na produção, tirando o sarro do pessoal que trabalhava ali com a gente. E ela, Ana Maria, viu e gostou. Ela falou, amanhã você entra no ar como Louro José, tá? Afirmou o Veiga em um documentário feito em 2014 pelo Memória Globo. Um dos grandes sucessos do programa naquela época era um quadro de pegadinhas no qual Ana Maria e Louro faziam disputas de piadas. Bem humorado, o papagaio mostrava tiradas engraçadas. Com o passar do tempo, o Louro José foi ganhando mais espaço na atração da Record. No Mais Você, ele dividia a apresentação com a mãe. Ele também já teve sua história contada no programa, quando fez 18 anos de idade. Ganhou um arquivo confidencial. Sucesso entre as crianças, o papagaio ganhou versões em brinquedo. Meu papagaio mais amado, meu filho, obrigada pela companhia, parceria, lealdade. Ana Maria Braga se pronunciou através de suas redes sociais, dizendo, Perdi meu amigo, meu filho, companheira de Tom Veiga durante mais de 20 anos. Ana Maria Braga lamentou a morte do ator, que foi encontrado sem vida em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração, lamentou Ana em depoimento no Instagram. Em janeiro deste ano, o ator se casou com Sibeli Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. A união teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga. Léo Dias, em sua coluna no jornal Metrópole, indagou sobre qual motivo teria levado o ator à morte. Depressão? Coração? O que poderia ter levado Tom Veiga, o Louro José, à morte? Os fãs do programa Mais Você ficaram muito tristes com a notícia do falecimento de Tom Veiga, intérprete do Louro. O ator foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro neste domingo. A coluna de Léo Dias procurou saber o que poderia ter levado o ator à morte. Em 2017, Tom precisou se submeter a um cateterismo e ficou afastado do Mais Você por dois dias. Na época, Ana Maria Braga comentou que nunca havia ficado tanto tempo longe do colega de trabalho. Depois disso, Tom tirou férias do programa e mudou seu estilo de vida para evitar novos problemas no coração. O ator passou a ingerir alimentos mais saudáveis e a praticar atividades físicas regularmente, o que fez com que ele perdesse 12 quilos. Tom também sofria de depressão há alguns anos, segundo relatos de amigos. A doença teria sido um dos motivos que levaram à sua separação de Alessandra Veiga, com quem foi casado durante 14 anos. Em setembro, Tom se separou de sua terceira esposa, Sibeli Hermínio. O casamento durou apenas oito meses e chegou ao fim por um pedido dele, após uma briga do casal, o que teria agravado o quadro de depressão. Obrigado. 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 Obrigado.